Quieto! 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 Fala embaixo! Fala embaixo! Galera, olha só! O Homem-Aranha tá logo ali, mano! Eu fiquei sabendo que tem uns carros irados! Sim! Olha o Zapito! Você tem voz de Zapito! Sabe? Sabe de jeito que você tem voz? Do quê? De um rinoceronte sem apito! Aaaaah! O que eu encontrei? É um Homem-Aranha robô morto! Não! Pera aí! E olha, gente! Eu fiquei sabendo que o papai... Esconde! 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 Eu fiquei sabendo que ele tem carro secreto e a gente precisa encontrar o... O... O Cachau! Mas eu falei isso primeiro! Não! 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 Ele tá mortando! Segue! 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 Ele tá mortando! Papai tá estranho! Tá! Papai tá estranho! Cuidado, menino! Não! Ele encontrou o menino! Sai, menino! Não! Não! Maninha! 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 Esconde! 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 Vamos ver o que ele vai fazer! Ih! Ah! 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 Cuidado! 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 O papai vai ver a gente! Cuidado! Maninha! Que divertido! Sim! A gente tá pulando a cerca! Trouxa! Não! 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 Vamos pegar o carro dele! Vamos pegar o carro dele! Olha onde será que tá o carro dele! Aqui, ó! Pega aquele na maninha! Vai! Meu Deus! Não! Melhor não, hein! Yeah! Ai! Sabe! Não! 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 Minha gatinha! Ele tá me estudando, então! Yeah! Volta aqui! Volta aqui! Ai! Já roubei o primeiro carro do Homem-Aranha! Vem cá, então! Vem cá, então! Ninguém me pega! Ninguém me pega! Ninguém me pega! Vamos pegar essa toura e vamos atrás dele! Não! Aquele menino é muito cínico! Sim! Ele é cínico! Ele é! Olha! Vamos achar ele bem por aqui! Ele deve estar por aqui, ó! Com certeza! Olha só! Cadê ele, maninha? Vai! Vai! Ele tá ali, ó! Vai reto! Reto! Reto? Eu já sei! Ele tá achando que ele é espial! Aí, ó! Eu já sei! Toma! Toma, galera! Acabou com a gente! Maninha, maninha, maninha! Toma, seu sapicora! Eu só tô achando isso muito divertido! Gente... Gente, agora a gente vai ter que ir atrás do esconderijo secreto do Homem-Aranha e ver o carro do Spider! Sim! Maninha, você sabe algum lugar que seja secreto do papai? Claro que eu sei! Mas olha só, eu não sei se eu confio nesse menino mais! Eu também não sei! Você é muito esperto, garoto! Não sou esperto nada! Eu sou esperto e nada esbelto! Tem que garantir que você vai com a gente e depois você vai tentar pegar o carro, hein? É! Mas e se eu quiser pegar o carro, vocês vêm junto comigo! É só você não ser um nerdo igual você foi! Ah! Tá cruzado! Não vou fazer o carro! Acabou com ele! Não, não, não! Não, não, não! Depois vai ter um monte de imbecil comentando nos comentários que vai me tocar processo! Olha só, a gente é uma equipe! A gente tem que trabalhar junto, senão a gente não vai conseguir nada! A gente precisa de sinergia! Já ouviu falar? Já! Então vamos ter sinergia! Então vamos usar! Energia cinética! Olha só! Eu tenho os poderes do meu pai e aonde eles estão! Não, eu sabe onde é! Vamos pegar essa filha de touro! A gente pode pegar esse carro vermelho aqui que tá todo aqui, maninha! Olha lá! Olha lá! Na via doutra! Ah! Vamos seguir o garoto! Fala pra onde que é, maninha! Que? Vai! 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 Seguiu! 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 Vamos, maninha! Onde que é? Ela vai se levantar de limitar, mas você tem que ser um dolo! Ela vai se limitar! Eu acho que não! Eu acho que não! Eu acho que é no esgurto! Ele é dolo! Eu acho que é na sua casa, seu bebe! Ah! Não! É bate-bate! É bate-bate! É bate-bate! Carinha de bate-bate! Toma! Você bate-bate, eu posso te esguixar! É! Eu vou te bater nele, maninha! Bate nele! Que cara! Toma! Ele é dolo! Joga uma burbinha nele, maninha! Eu te bato! E tu ainda estou me enxergada! Toma! Maninha! É melhor eu correr! Gente! Tá pulo aqui o esgoto! Ele não pode achar o carro primeiro que a gente! Toma! Vai! Toma! Eu vou acabar com ele, porque esse menino tirou meia paciência! Toma! Tenta paciência, seu infeliz! Ih! Ai! Saiu do carro! Ai! Pera! 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 Ai, o maninha! Entra, maninha! Olha só! Você tem que retençar essas suas amizades, tá? Ai! Cheguei aqui no negócio, seus otários! Cadê ele? Ele já chegou, maninha! Vamos! Perta a botãozinha! Olha lá! E aí? Olha lá! Não, bota aqui! E olha aqui, garoto! Ele tem razão! Ah! 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 Vocês são muito em trouxas! Ah! Ah! Pera! 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 Nossa, o carro caiu no meio do nada! Pronto, garoto! Tá pegando um voo! Pronto, aqui é o esconderijo do Minha Aranha! Sério? A gente... Não é não que tem carro aqui? É verdade! Não tem meu pai junto aqui! Você tá louca! Eu também não! Você tá mentindo! Tô falando sério, cara! Seu carro tá pegando... Ah! Ah! Bora, gente! Bora, gente! Vem, vem, vem! Tem um guarda ali atrás! Você viu o guarda! Você tem certeza que é aqui? Olha o guarda do carro, cara! Vem, vem, vem! Olha o aranha! Olha o aranha! Ele tá ali de novo! Uma aranha tá ali! Ih, mas o carro perfeito não tá aqui, que é o McQueen! É verdade! O carro do papai não tá aqui! Ah, tá! Você fez as coisas pro... Cara, cadê o McQueen? Cadê o McQueen? Eu não gosto desse maconha! Eu não gosto desse! Ah, olha aqui! O meu é esse! 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 Esse! Ai! Não, essa é sua prega! Tá pegando o pão! O meu é esse, sua prega! Sai daí! Não, não! Sai perto! Sai perto! O meu é esse, sua prega! Não é esse! Sai perto! Não, não! 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 Toma! Ha, ha, ha! Olha o que eu... Não! Ha, ha, ha! Ha, ha! O meu é esse! O meu é esse, maninha! Ha, ha! Olha o que aconteceu com o Cachau, maninha! Ai, 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 ai... Gente, a gente explodiu todas as escarras dasápdenas do garalho! A gente acabou com o Cachau! O cara é de volta que ihn por chato! Pegarã, será que eu posso namorar a sua irmã? Não, não, não... É, nunca! Vamos falar com ele, maninho! Olha aqui! A gente precisa de um novo Cachau! Ele estragou o botão do Flamengo! Vocês são viciados em Cachau? Sim, eu adoro Cachau! É porque dá mais fio! Sim, e ele é o carro mais rápido da cidade! O Cachau nasceu de novo! Corrida de Cachau! Vai, Madinha! Não deixa ficar no detalhe! Vamos botar uma comida! Vai ficar para trás! Vai ficar para trás! Sem os pés, minha Gabi! Ele quer acabar com o Cachau, Madinha! Não deixa, não deixa! Ele acabou com o Cachau, Madinha! O único Cachau da sociedade agora não é em mim! Não, 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 não! A gente não pode deixar ele! Ninguém tem Cachau aqui! Sim, eu não sei quem tem! Vamos ser amigos! Olha só! Eu nunca mais quero ver você na minha vida! Eu também não! Deixa eu falar um negócio para vocês! Manda aqui! Nego, meu amor!